Ráspico do mar no meio, onde o montanhismo do periquim insistiu para exigir Tome as chamadas, as lágrimas e o rolima te ensinaram Ráspico do mar no meio, onde o montanhismo do periquim insistiu para exigir Sertão Brasil E tantas Dois piaços De sete vidas De maçadão Ser bem Marchão Pro céu Se assumir ao subir Ser bem Marchão Pro céu Se assumir Assumir Assumir